Nossa, 141, não, ô, 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 peraí, é 14%, cara, Felipe também é mão de ponta igual a nós, cara, mil cliques, mil cliques, mil cliques é 14, eu falei pra vocês 14%, aí ó, 14, uma a mais, caramba, velho, Felipe é doido, mano, na moral, velho. Cara, doideira que eu não gosto de fazer praça na mão, mas, pô, rotacionar assim não é tão cansativo, e conversando em live é bem de boa, você quer saber, sabe? Eu acho que, ó, eu acho que todos nós aqui vamos viver pra ver o Fulendas, mano, sério, vai demorar ano, mas vai acontecer, você vai ver, velho. Faz uma pote XP? Tá, tá, ó, tá vendo essas pote aqui, ó, eu deixo on 24 horas, porque, tipo, é, o XP dá até pra desativar, Mas, isso aqui dura 8 horas, isso aqui vai acabar nunca, tá ligado? Isso aqui eu nunca desliguei, esse ano inteiro, esse ano inteiro, cata baú de bós, baú de picos, bagulho, tá ligado? Não tem porquê, mas, ah, mano, eu vou deixar ativado, senão eu vou esquecer. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br